Eu não quero mais só olhar a cara do meu namorado pelo celular, pqp, que vontade de agarrar aquele homem Namorada não resiste, é dia após dia Rapaziada, já que eu sou o plano B pra muitos aí, o que vocês acham de pegar e assinar o Prime e dar um subzão aqui na live? Eu e Ronaldinho Bot, GG Você será atraente A vantagem de ser sub é apoiar o streamer aqui, meu parceiro Essa é a vantagem, já já vou meter uma lojinha aí pra vocês aí Bono horrorosa A Rune é brava O meu Jim é o mais bravo do Brasil Você não é meu plano B porque não é uma opção, é estilo de vida Se entro e não você tá homem, meu mundo deslizaba Não vejo mais sentido em continuar na Twitch Obrigado por me ensinar a jogar de Tiago, hoje estão todos os games do Brose, kkk, tu empimenta Matheus, tamo junto, Matheus Juntos somos mais unidos Vai ter PS5 na lojinha, vai A cada seis meses vai valer o PS5 Deixa eu mandar uma mensagem aqui Opa, opa, opa Eita, que isso, que isso E aí Ronaldinho, vambora, tá ali? Você sabe jogar suporte ou não? Não, mano Você é muito ruim de suporte? Não, velho, tipo, eu jogo bem até de trash, mano Mas pegaram Eu sou muito bom, velho, de ADC Se você me ajudar, o Jim continuar de bobão ali, ó Aí, ó Vai Vai, tonto Fechou Boa Ai Bora, 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 bora O que você acha de eu lançar meu bulletão full AP? Trouxo Que isso, mano, dá dano, é sério Eu jogava com ele no mid, full AP Ó Ronaldinho Que isso, mano Mas que isso não pegou, velho Você sabe jogar de ADC ou você tava zoando? Ô, Ronaldinho, tu não vê a live não, porra? Vejo, mano, mas eu nunca vi tu jogando de ADC Que isso, mano Mano, Ronaldinho Vê como dá dano Pegaram a live na frente, mano Outro mata a Kaiser? É isso Ela gastou flashes, outs, tudo, tudo também Olha que frio da puta, velho O pior que eu ia precisar, tipo, de dois auto-ataques pra matar o cara Mano, se eu ganhar esse jogo a gente não perde mais nenhum, velho Não, mas a gente vai ganhar, velho É, vitória, né? É só você não trollar aí, sem querer farpar, Ronaldinho Que isso, mano No último game eu fiz a boa Ó Ah, tá Não, fiz a boa, velho Ah, tá Nós fizemos a boa, nós Ah, não, pô, tô falando Não, pô, mas eu campei Não, campou, campou Fiz a boa também Não, pô, mas você Vai fazer a boa aqui de autofill também Olha aquela tapa ali Dá um soco no trash Ai, fodeu Vai, vai, vai Mete perto Eu acho que... Não tem como Eles me querem, velho Eles querem... Caraca, a gente é muito troll, mano Eu botei um ar gelico Mas que a gente não... Aí, Ronaldinho, você tá afetando o meu mais de 7, velho Que isso Nosso time é bom, viu, Ronaldinho É só a gente não trollar, velho Mas aí... Quatro exaustos, a gente ganha Vou ficar na frente do Hulk Alô Mano, imagina que louco Nosso jungle pega e vem bot Tá bem no meio dos minions, velho Puxa o trash mesmo Que? Ronaldinho Pelo amor de Deus, né, velho Pelo amor de Deus Aquele puxão na carça ali foi zica, mano Parecia que quando você tava na Copa em 2002 Aquele ano foi bom, mano Aquele ano foi bom Agora só pelado na cadeia, né? É, então Só futebol aí na cadeia Futebol aí? Caralho É, mano, você não viu, não O meu vídeo de jogo no futebol lá na cadeia? Não vi, mano Caralho Não viu, não? Eu vi que você tinha organizado um torneio na cadeia Então Aí, ó Vai, vai, vai Tá feito junto, né, é o trash 1 É Por que você tá focando o trash, velho? Ai Vou pegar lá vocês Vou pegar mais um minuto Ai, que raiva Ih, rapaz Só chegar perto pra apertar a R, mano Olha, já vai pra sua causa, já, velho Ah, os caras são muito bons também, né, velho Opa, já que a gente ganhava isso aqui, mano Ah, velho Vamos jogar safe? É melhor Que isso, velho Aqui, ó Olha lá Faz a boa Ó Ó Ó Viu? Ah, é isso É só Não tem segredo aqui, o boss É só botar ele Ah, flecha Quebra, Therio Cacioso Não tem segredo aqui, né, velho O troll, velho! A gente também é muito doente, velho. Não, a gente não, calma aí. Por que você fica botando tudo no plural, velho? Porque tu também... No game passado tu falou, a gente jogou bem, pô. Então, duo é casamento. Duo é casamento. Ronaldinho e Galtrullus, velho. Eu amo. Aí tu também quer dar uma de herói, né? Tô indo, tô indo. Ah, eu morri. Morreu não. Caraca, mano, o tamanho desse cara, mano. Tá do tamanho, sabe do que? Que isso? Não, pô, mas aí... Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ó, vou dar silence, vou dar... Aí, ó. Aí, ó. Silence pra ele não usar o Skull. Ai, me ajuda! Tá jogando bem, mano. Cê tem DPS pra fazer battle ou não, né? Vai, Ronaldinho. Uca! Ronald! Meu amigo! Vai, é agora! Ô, tu não deu slow no tiro, velho? Tá, velho. DNA, mano. Ah, velho, na moral, tu tá fazendo eu rir, mano. É por isso que eu tô errando. Vai, bad, tryhard, então. Vai, Ronaldinho! Vai, Ronaldinho! Trash! Calma! Calma, mano. Tô afobado demais. Não deixa eu voltar, não. Vamos, Ronaldinho! Ué! Ah! Eita! Me ajuda! Me ajuda! Ronaldinho! Não deu nada! Não deu nada! Vai, Ronaldinho! Peguei, peguei! Calma, caralho! Já cai, só vocês pelotas. Ai! Trash exigues. Ó, vamos baron logo, pelo amor de Deus! Trash exigues. Olha que meta! Tem que caçar! Tem que caçar! Não, não, eu vou fazer a minha cabeça. Ah, eu gostei. É, gameplay, gameplay. Ai, ai, ai. Já viu errar. Não, jogou muito. Eu gostei. Eu gostei. Capim. Meu amigo. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Ó, o cara vai pisar na trap, eu vou prender e você vai hookar. É isso, mano. Essa é a calma. Não vai ter como errar. Se você errar, você tá preso. Mano, você já viu errando trap? Não. Ó lá. Vai puxar. Tá, NA, velho. Acha que o range é infinito? NA, velho. Caraca, mano. Isso tá muito dano. Só sai, sai, sai. Vai, me ajuda, me ajuda. Te ajudo. Me... É, mano. Eu fiz o Lakaizinho na última testa. Seja quente. Ronaldinho Galotrolhos. Ô, louco! Sem querer, hein? Sem querer. Sem querer. Sem querer. Não, foi sem querer. Não, foi sem querer, velho. Na moral. Sem querer o quê, mano? Eu liguei o W, velho. Mano, como assim, velho? Vai, admite. Eu tava guardando o melhor pro final, mano. Admite. Deixa eu olho e apertou o quê? Ah, meu Deus do céu, mano. DMA. Trinda ou Irelia? Querem entrar na guilda? Ô, mais um game eu entro no MD3, hein? Tô recrutando. A Irelia já quitou, mas eu vou chamar ela. Não, mas Irelia é meio criminosa, mano. Lança aí. KKK. Invitei. A Irelia já quitou.